Oi pessoal, hoje é dia 10 de abril, agora já são 8h13 da manhã, tô arrumando a mesinha aqui pro café e vou mostrar pra vocês. Hoje eu vou começar a gravar um vídeo, tenho bastante coisinhas pra fazer e vou mostrando ao longo do dia. Organizando a mesa aqui, tem manteiga, aqui é maionese caseira que eu fiz um pouquinho requeijão, aqui é requeijão light, aqui é maionese industrializada, tem cheddar, aqui tem mortadela, aquela ouro aqui tem peito de frango desfiado, o Xande já tava fuçando aqui, os talheres que eu coloco, pãozinho, ali tem pãozinho doce pão de queijo, broa e ali tem um bolinho que o Xande comprou ontem, quando ele tava vindo do serviço então ó, tô arrumando aqui a mesa, ainda tô fazendo café, tô esquentando o leite e aí nós vamos tomar café aí aqui é do Xande, da Amanda, eu e o Kaique, nós tomamos sem açúcar e é isso gente, que Deus abençoe nosso dia, que Deus abençoe e multiplique o alimento de cada um de vocês já tomamos nosso café da manhã, já guardamos as coisas, tirei a toalha pra lavar, né, que eu gosto de lavar a toalha separado das outras coisas e vou colocar outra toalha aqui e tem essa loucinha aqui ó, pra lavar do café e hoje eu vou fazer máscaras, tem bastante máscara pra fazer eu fiz bastante máscara já ontem também pra doação, né, e hoje eu tô fazendo com o que eu tenho em casa, tá gente gente, e vou colocar essa toalha aqui e é isso, bora começar o nosso dia gente, já limpamos a cozinha, 9h25 da manhã deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, a Amanda vai começar a cortar essa barra aqui eu falei pra ela ir gastando, pra gente derreter, pra fazer o ovo pro namorado dela, né aí a gente comprou 2kg, ela comprou, eu falei pra ela só ir lascando, colocar aqui no pote, né e aí mais tarde a gente só vai derreter pra montar os ovos o Xande estava tocando aqui, gente, e meu quarto está ok, ó tudo arrumadinho, ontem eu lavei os cobertores, né eu tenho um cobertor que é bem grandão, grossão, aproveitei e lavei ontem as mantas tudo limpinho, então como hoje eles vão deitar direto aqui, eu deixei só no lençol, tá mas olha que lençol lindo ainda não comprei, eu preciso comprar mais uma fronha assim, pra combinar com esses lençol aqui, tá vendo aí ficou assim, arrumadinho aqui atrás colocamos as toalhas de banho já molhei, já coloquei a rede já abri lá levei minha máquina de costura que depois eu vou fazer as máscaras, vou mostrar pra vocês aí eu vou costurar lá como eu vou fazer bastante aí eu fico sentada lá, né pra mudar os ares e tá assim, ó gente, olha que dia, maravilhoso olha que dia lindo, gente organizando as coisas lá em casa, pra começar a costurar as máscaras, né e aí, ó, meu esposo aqui hoje é folga dele, aí ele pegou e falou pra mim assim ai, vamos ali rapidinho porque eu vou pegar uma boquilha pro instrumento então ele vai pegar com o irmão, né aí eu nem vou descer do carro mas eu tô indo só pra acompanhar ele, né, Shady? isso aí, bom dia, pessoal tomou um cafezão caprichado ele falou assim, ai vamos tomar um café digno hoje aí é quando ele compra umas coisas diferentes, né tomou um cafezão caprichado, né rolou até um bolo opa rolou até um bolinho lá e é isso, gente agora eu tô indo lá rapidinho com ele eu nem vou descer do carro, só tô indo pra acompanhar mesmo e aí a hora que eu chegar eu vou mostrar pra vocês eu cortei bastante máscaras, né tá tudo cortado só pra montar olha a fila aqui pra abastecer, gente olha isso ó tudo porque o etanol aqui tá 2,15 olha isso quanto carro acabei de chegar em casa e deixa eu mostrar aqui pra vocês ó eu vou pegar essa almofada pra sentar em uma das cadeiras e vou organizar aqui a mesa ó, trouxe a minha máquina pra eu começar a fechar essas máscaras aqui deixa eu mostrar, ó essa mesinha vermelha tá aqui no fundo aí eu coloquei minha máquina mas eu guardo ela lá dentro, tá aí coloquei a cadeira aqui com a almofada pra eu sentar e aqui, ó estão todos os cortes já no tamanho certo de elástico era o que eu tinha em casa, né agora acabou eu até procurei pra comprar mas não acha não tem loja de tecido aberta trouxe só a tesoura que eu vou usar aqui aqui estão todos os cortes, ó tá vendo? todos os tecidos que eu tinha aqui é tudo tricoline 100% algodão, tá? porque eu fazia muito pet-aplique então eu só trabalhava com tricoline 100% algodão só que são essas cores que eu tenho, tá vendo? aí tá tudo cortadinho, ó essa aqui vai dar um pouco menor por isso que ela tá dobrada e tá ao contrário vou começar agora a costurar, né pra render fechei todas, ó tá tudo aqui, ó todas fechadas tá? ó tudo costurada já agora eu vou tirar os excessos cortar as pontinhas já tem um vídeo explicando como que eu faço certinho passo a passo vou cortar os excessos de linha né? e vou cortar as pontinhas pra ela não ficar aquela máscara grossa vou desvirar todas e aí eu passo a ferro pra depois a gente fazer as pregas, ó mas olha quantas, gente, ó tudo já costuradinha olha só consegui já fechei todas cortei o excesso desvirei, ó mas elas ainda estão abertas tá vendo? porque agora eu tenho que passar tudo e fazer a prega pra depois sim passar a costura em volta fechando definitivo mas olha quantas, gente olha isso meio de 37 agora eu entrei aqui dentro de casa, gente pra começar a fazer o meu almoço peguei minha panela aqui panelona antiga e vou fazer estrogonofe então eu cortei todo o peito de frango, ó pequenininho aqui tem um peito de frango, tá? e aqui é molho que tava aberto na geladeira que eu vou usar meu alho que eu não fico sem então eu vou fazer um estrogonofe eu tenho aqui mandioca que eu cozinhei ontem, ó nós nem comemos eu cozinhei e guardei mandioca eu vou fazer ela fritinha e eu acho que eu vou fazer um arrozinho também pra acompanhar esse estrogonofe, tá? que aqui o pessoal gosta bastante do estrogonofe com arroz né, então hoje eu vou fazer arroz e deixa eu mostrar pra vocês a bagunça que tá minha geladeira, gente pelo amor ó, a Amanda fez enquanto eu tava costurando olha só ela fez aqui era pra ela ter tirado essas rebarbas tá vendo? ó, que tá aqui em cima e ela acabou não tirando aí ela fez uns bombonzinhos aqui, ó tá vendo? e depois é vai desenformar esperar mais um pouco tá bagunçadinho assim mas tá organizado, tá gente? aqui é meu caqui uva ó, tem bastante coisa aqui graças a Deus e é isso depois acho que eu vou falar pro Xande bater um suco de melancia que tá lá em cima aqui eu cozinhei ontem de tarde também que eu quero gravar a receita pra vocês então eu cozinhei pra adiantar e é isso a Amanda, o Kaique e o Xande estão gravando e aqui eu continuo com o meu almoço, ó tô refogando um pouquinho de arroz aqui tá quase pronto o frango só falta colocar o creme de leite aqui eu tô aquecendo um pouco de óleo tá? e eu vou fritar as mandiocas no óleo hoje porque o pessoal falou ah mãe, faz hoje no óleo que a gente tá com vontade de comer frito no óleo então vou fazer, né? uma vez ou outra tudo bem e é isso e agora são uma e dezenove pronto o nosso almoço olha aqui salada de alface, tomate e cebola mandioca aqui estrogonofe e eu coloquei duas colheres de sopa de arroz e tem um suquinho aqui, ó suco de abacaxi com hortelã acabei, gente olha só eu terminei de almoçar e já vim aqui no fundo e, ó fechei todas as máscaras passei a ferro de novo e agora eu vou embalar elas olha só todos os restos de tricoline que eu tinha esse aqui é 100% algodão eu usei aí acabou meu tricoline e acabou o elástico também por isso que eu não fiz mais terminei, gente todas as embaladinhas, ó tá vendo? mas a pessoa tem que lavar antes de usar, né? mas está todas bem embaladinhas olha só tá vendo? todas iguaizinhas, ó esse tecido amarelo com cinza era o que eu mais tinha por isso que deu bastante, né? eu fiz tudo que eu tinha aqui, ó 5 e 6 da tarde estou arrumando a mesinha aqui de novo do nosso café da tarde olha só olha quem chegou, ó tá brincando de pega-pega com a Amanda olha lá, ó já se escondeu a Amanda ali, ó olha lá já foi tá brincando, gente ela despertou aí estou só fazendo um café agora e é isso, ó tudo as coisinhas que sobrou de cedo tá vendo? tem bolinho ali tem o pãozinho que o Xande comprou a broa ali tem a mortadela tem maionese manteiga requeijão tudo aqui, ó, gente aí o namorado da Amanda tá aqui também vai tomar café com a gente e é isso olha, gente estamos deitados eu tô deitada aqui no escurinho liguei o flash pro Xande aparecer porque tá bem escuro, né, Xande? é, eu não sou branco oxe, qual é o problema disso? não sai no escuro então, aí eu tô deitadinha aqui um pouquinho já tomei meu banho tomamos café já está noite agora são que horas? rapaz, são 20 horas e 11 minutos nossa, 8 e 11 Amanda eu tô editando o canal aqui é, ele tá editando o vídeo Amanda, o Kaique e o namorado diz que foram buscar uma pizza porque eles querem comer pizza, né? não é pastel? parece que é pizza bom, eles querem comer deixa, né, gente? aí foram buscar rapidinho mas é assim pega e traz pra casa não pode nem ficar lá, né? e eu tô descansando um pouquinho eu acho que eu vou até já encerrar esse vídeo por aqui que chique encerrar comigo aqui então quer fazer as honras? não, eu como que eu encerro o vídeo? como que é? vamos ver, gente um beijo para todos vocês se vocês quiserem conhecerem o Instagram ó, não fica me imitando, hein? vai um beijo para todos vocês se vocês quisessem seguir meu Instagram é arroba primazei um beijo para todos vocês fiquem com Deus e até o... isso que ele assiste, hein, gente então é isso, pessoal super surpresa ó, então é isso, pessoal quem quiser me seguir no Instagram é arroba primazei um beijo para todos vocês fiquem com Deus que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo tchau foi isso mesmo foi nada foi, foi tchau